Olá pessoal, sou o professor Márcio Alveg e estamos de volta aqui para mais uma aula nossa de informática. Você que está se preparando para o Banco do Brasil, hoje a gente vai complementar a parte do Linux, vendo alguns comandos, algumas instruções. Só para deixar bem claro, a gente já viu, já trabalhamos com vocês, que o Linux oferece, apresenta uma interface gráfica. Então ele tem janela, tem comando, tem ícone, tem procedimento com uso do mouse, mas para efeito de prova, o que você percebe? Normalmente a cobrança do chamado terminal, a linha de comando, a instrução, aquela parte mais primitiva. E é isso que a gente vai tentar apresentar para vocês, o como cai em prova, a próxima aula é exercício, mas agora aqui os principais comandos. E geralmente são comandos mais de manipulação, manipulação de arquivos, manipulação de diretórios, né? Toda essa parte do dia a dia, ok? Bom, antes de irmos para o nosso slide, só quero lembrar os colegas, cara, fica tranquilo, estamos dentro de um cronograma, poderíamos dar uma acelerada, mas está dentro do previsto, ok? Um abraço especial, Daniel Lima, tá? Eu sei que a gente está angustiado, a gente está aflito aí, querendo aula, querendo aula, vamos dosando, né? De forma gradativa para que você possa acompanhar, possa interagir, responda aí para nós, veja o que você está achando, o que tem que melhorar, mas fica tranquilo, a gente vai cumprir a tempo, tranquilamente, né? Para que você possa absorver a matéria, a gente possa discutir e possa trabalhar de uma forma perfeita para você gabaritar, não só a informática, mas todas as matérias do curso, legal? Vamos lá, Danielzão, vamos lá, vamos para o slide, vamos para o slide. Olha só, aqui no slide eu quero lembrar você o seguinte, então eu vou ativar a linha de comando, o terminal, o console, e eu vou nessa linha que aparece para mim, eu vou digitar a instrução. Lembra do diretório barra bin, que é os binários? Pois é, os binários são os comandos, são os arquivos binários, os comandos básicos, os comandos que eu, você, Daniel, você, Kanda, né? Todos nós podemos usar. Agora é claro, tem o barra sbin, que são comandos do super usuário. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olha comandinho fácil, mkdir. Mk é de make, make, eu estou criando um diretório, criando um diretório, legal? Bem, nessa ideia de criar o diretório, agora eu vou dizer o nome do diretório que eu quero criar. Vamos imaginar que eu coloque aqui banco, banco, banco e espaço Brasil, banco Brasil, perfeito? Se eu teclar enter, o que vai acontecer? Na verdade, na verdade, meu amigo, aqui tem uma pegadinha. Se eu escrever assim, ele aceita, aceita, mas ele vai criar dois diretórios, dois. Um chamado banco e um chamado Brasil. Se você quer criar um diretório com nome composto, muitas pessoas usam o chamado underline, né? Pra ligar, né? Representar. Eu diria que você pode usar o espaço... É, o espaço. Você pode usar entre aspas. Você pode usar o espaço em branco. Coloque entre aspas que ele vai entender que esse diretório que você criou, esse um diretório que você criou, tem o nome composto. Agora, se você não colocar as aspas, se você colocar simplesmente o espaço, ele vai entender que é pra criar um diretório chamado banco e outro diretório chamado Brasil. Brasil. Perfeito? RMDIR merece também uma atenção. Afinal, é remover. Remover um diretório, só que esse diretório vazio, o diretório tem que estar vazio, senão ele não aceita. O RM remove arquivos ou diretórios, estando ele vazio ou não. Mas o RMDIR só remove se tiver vazio. Isso já foi jogado de prova, tá? O comando RMDIR irá remover um diretório, estando ele vazio ou não. Errado. Errado. Tem que estar vazio. Tem que estar vazio. Show? Vamos lá. Três comandinhos, hein? Três. Vamos mais? CD. CD é navegar. Navegar, acessar um diretório. Cara, eu vou chamar aqui rapidinho a folha em branco, a folha em branco, tá? Pra gente poder apresentar uma situação pro aluno. Legal, quer ver? Olha só. A gente viu, por exemplo, que o usuário comum, eu, eu, eu tenho a minha pasta, a minha pasta, o meu diretório pessoal dentro do home, não é isso? Ok, ok. Tá ali o meu diretório. Perfeito? Sinal de que é um usuário comum. Boa. E aí eu vou digitar o comando MKDIR, como eu fiz ali, MKDIR. Como eu fiz ali da outra vez, ó. Banco. Banco. E Brasil. Perfeito? Desta forma eu estaria criando dois, dois diretórios. Dois diretórios ligados ao Márcio. Márcio barra banco e Márcio barra Brasil. Ok? Teclei, entra. Criei. E agora eu posso usar o comando CD, CD, para ir para navegar, acessar qual diretório? O diretório Brasil. Ok? O diretório Brasil. Então agora eu vou estar no home, Márcio, Márcio, perfeito, barra Brasil, Brasil. Eu acabei de acessar o diretório que eu acabei de criar, Brasil. Perfeito? Eu posso usar o CD ponto, 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 para voltar um nível. É o que o pessoal chama de voltar ao diretório pai. Ao diretório pai. Ok? CD ponto, ponto. Agora olha a jogada. Eu vou dar CD ponto, ponto, barra Brasil. Como assim? Não, Brasil não, Brasil não, Brasil não. Banco, 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 banco. Cadê o banco? Vou dar CD ponto, 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 barra banco. Então, é como se na verdade eu voltasse um nível e a partir do nível que eu voltei, eu avançasse para o diretório banco. Cara, então dá para fazer uns vai e vem muito legal aqui. Uns vai e vem muito legal. Perfeito? Então, algumas curiosidades sobre o comando CD, CD que é de change director, trocar de diretório. Vamos lá. LS, listar. Listar o conteúdo de um diretório. Esse listar, pessoal, esse listar, ele pode apresentar algumas opções, como por exemplo, menos L, que ele vai listar o conteúdo apresentando os detalhes. Os detalhes, principalmente aquela história de permissões, permissões, tamanho, quando o arquivo foi criado, quem é o dono, quem é o grupo. A gente vai discutir isso em seguidinha, tá? Em seguida. Mas LS menos L apresenta os detalhes. Só um porém. Na verdade, os comandos são dados todos em minúsculo. Eu estou dando aqui em maiúsculo, porque é mais fácil de eu escrever, claro, e de você entender o que eu escrevi, tá? Combinado? Eu posso dar LS menos A, que é para listar incluindo os ocultos. E eu posso juntar essas duas condições. LS menos LA menos LA. Vai listar apresentando os detalhes e incluindo os ocultos. Agora, presta atenção. Não vai confundir LS com PWD. Mas, professor, LS não tem nada a ver com PWD. É, eu estou dizendo mais na função, né? Porque uma coisa é ver o que tem dentro e a outra coisa é dizer aonde você está. Quer ver? Lembra daquela história do CD barra, CD ponto ponto, CD vai pra cá, CD vai pra lá, criei isso. Nesse vai e vem, cara, estou tão perdido que eu já nem sei onde é que eu estou. Se eu der PWD, ele vai dizer em que diretório você está. Então, comando para efeito de prova bem interessante e até para o dia a dia, para a prática, também legal. PWD, PWD, informa em que diretório o usuário está. Em prova, em prova, ele adora dizer que PWD serve para alterar a senha. Senha, PWD, password, tem nada a ver, tá? Para alterar a senha é PES ou PAS, WD, WD. Então, não caia nesta armadilha. PWD é para dizer, é para informar em que diretório você está. Combinado? Vamos seguir. Selecionei alguns comandos que são os comandos mais cobrados em prova. A exemplo do CP, que é para copiar, MV, que tem uma dupla função, dupla função. O MV serve tanto para mover como para renomear. É, alterar o nome. Alterar o nome. O MV vai ter uma dupla função. Ok? O que mais? Outro comando legal. Ah, esse comando aqui eu acho show. Acho show. Olha o gato aí. Quem tem gato em casa? Quem tem gato em casa? Não esqueça. O CAT. O CAT. Esse tem uma tripla função. Gato é fogo, né? Gato tem três funções. Gato é bicho curioso. Gato é bicho curioso. Ele quer saber o que tem dentro. Ele quer ver o conteúdo. O conteúdo de um arquivo. Ou, como alguns usam para lembrar, para ver o CATEUDO. Para que serve o CAT? Para ver o CATEUDO. Ou para CONCATENAR. Ou para criar um arquivo. Texto. Ó. Só as barbadinhas para lembrar a função do gato. Para ver o CATEUDO. Para CONCATENAR. Juntar dois ou mais arquivos num só. Ou até mesmo para criar um novo arquivo. Criar um novo arquivo. Legal? Gato legal. Boa. Vamos para outro comando? FIND. FIND. Pesquisar. Só cuida. Existe o FIND e o GREP. O FIND procura mais por um objeto. Por um arquivo. Por um diretório. Onde é que eu salvei aquela minha apostila? FIND. O nome da apostila. O GREP. O GREP procura por uma expressão. Por uma palavra. Eu estou com o arquivo da lista dos aprovados do Banco do Brasil. É. Está até o nome. Está até o nome. Quer ver? GREP. Fulano. Então, ele vai pesquisar. Pesquisar por uma palavra. Por uma expressão. Dentro de um arquivo. Então, GREP é uma pesquisa interna. E FIND é uma pesquisa mais de fora. Procura por um arquivo ou diretório. Ok? Eu diria que aqui, só comandinho dia a dia. Comandinho básico. Mas que cai em prova, né? O importante não é o comando ser fácil. O importante é o quanto ele caiu. Como é a cobrança dele em prova. E caiu. Agora, a gente vai passar para um outro nível. Um outro nível. Ok? Essa aula acho que vai demorar um pouquinho mais. Porque esse segundo nível vai exigir uma atenção de vocês. O IF config. IF. Para a configuração da tua interface de rede. Presta bem atenção. Porque para nós, Banco do Brasil, cai o Windows e cai Linux. No Windows é IP config. IP. No Linux é IF. Só para ser do contra, né? Só para ser do contra. Bem, você sabe. E quando tem essas diferencinhas, não é assim um aviso? Não é uma coisa que a banca curta gosta de cobrar? Pois é. Então, anota aí. IF config. No Linux, serve para configurar a interface de rede. Mas um comando que tem caído muito em prova e é bem interessante, é o comando CHMOD. Alterar as permissões de um ou mais arquivos ou diretórios. Cara, o que é essa história das permissões? É isso que eu acho que a gente tem que dar um tratamento especial para vocês. Quer ver? Vem comigo aqui na folha em branco. Vamos para a folha em branco, vamos para a folha em branco e vamos discutir o seguinte. Primeiro, eu quero que você entenda que as permissões, as permissões, elas podem vir em três tipos. A permissão de leitura, a permissão de escrita e a permissão de execução. R, W, X e sempre nesta ordem. R, W, X. De novo, R, read, leitura. W, write, escrita, gravação, alteração, exclusão. Então, às vezes, aparece um sinônimo. X, execute, execução. R, W, X. Mas eu vou dizer, eu vou deixar aqui em azul, tá? Quais as permissões o dono, o dono do arquivo tem? O usuário dono do arquivo, user, o usuário dono do arquivo. E eu também vou ter que dizer as permissões que, as permissões que, o grupo ao qual ele pertence, o grupo ao qual ele pertence, o que o grupo pode fazer? Tá? Então, o dono tem permissão total, leitura, escrita e execução para o grupo, tá? Daniel, Daniel é o dono do arquivo. Ele é do grupo, grupo de estudo, novo curso, ok? E o pessoal do novo curso, que faz parte do grupo, que o Daniel participa, né? Pode ler e escrever. Aqui é o grupo, aqui é o grupo, permissões do grupo. E tem o pessoal que? Fora do grupo. Fora do grupo. Eu vou chamar esse fora do grupo de others. Os outros. Os outros. Ah, não. Os outros não podem nem ler, nem escrever e nem executar. Entenda. Eu dou a letrinha quando eu quero dar permissão. Eu ponho o hífen quando eu quero desabilitar a permissão. Ok? Então, você vai dar o comando chmod, vai passar esta informação para o arquivo tal. Eu quero alterar as permissões desse arquivo. Nesse caso, eu estou dando permissão total para o dono, permissão de leitura e escrita para o grupo, e permissão zero, nada, nenhuma, nem ler, nem alterar, nem escrever, para os outros. Ok? Então, o comando chmod é usado neste sentido. Agora, gostou? Gostou? Primeiro lugar. Gostou? Entendeu? Read, write, execute. Ok? Usuário, grupo e outros. Só que aí tem uma outra jogada. Às vezes, em prova, ele passa essa informação, não no formato, vamos dizer, por extenso. Não. Ele passa no formato numérico. O que é o formato numérico? Cada letrinha dessa tem um valor. Um valor. É fácil, é fácil, é fácil. Quer ver? Vamos dar valores para as letrinhas? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valor para a letrinha aqui. Deixa eu passar isso aqui, botar um preto. Entenda que o R, o R, ele vale 4. O W, ele vale 2. E o X vale 1. Então, no caso aqui do dono, do usuário, eu dei 4, 2, 1. 4, 2, 1 é 7. É, tem que somar, tem que somar. 4 mais 2 mais 1, 7. Cara, pensa, pensa. Gosto de filme? 0, 0, 7. Cara, 0, 0, 7 pode tudo. Pode até matar. 0, 0, 7 é o cara. Ele pode tudo até matar. Ok? Então, 7. 7 é a permissão total. Leitura, escrita e execução. Bom, acho que tu entendeu. O grupo. O grupo só pode ler e escrever. Ler e alterar, escrever. W é 2. R é 4. Então, o que nós vamos dar aqui? 6. 6. E os outros? Os outros não podem nada. Não podem nada é 0, 0. Então, eu posso dar o comando chmod, chmod, 760, 760, para o arquivo tal. O que significa? Que eu estou dando permissão total para o usuário, permissão de leitura e escrita para o grupo e permissão zero nenhuma para os outros. A ordem é sempre essa. Essa é a questão que o leigo, o leigo, ele olha um número desse, meu Deus do céu, de onde é que tiraram esse número, tá? Ah, número 420, número 730, que número é esse? Tá? Isso a gente vai trazer para vocês em algumas questões em seguida. Em seguida. Eu diria que a parte de comandos, a parte legal, claro, tem muito mais comando, muito mais. Mas o que você vai ver com mais frequência em prova é isso. Ok? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Foi um prazer novamente ter estado com vocês. Lembrando, próxima aula nossa, aula de exercícios. Combinado? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.